ai, oi, olha ai olha ela ai, olha ai 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 moço, não tem que começar a fazer parte de sua vida você sente falta, né ó, mamon ó, pastor, aquele mamon lá do sudá vamos olhar agora porque tem outro abacate que eu não tinha visto também, ó no final da linha aqui da bananeira e tem um pequenininho brotando ali que eu mostrei achei que eu tinha filmado, mas não filmei não aqui é a colheita de banana aqui na fazenda do Valdomiro e esse caixa aqui é dos menores agora eu vou ensinar vocês aqui no meu canal do Youtube como é que desce um caixa de banana grande aqui vem Romeu, o tombeiro tá de baixo o Pernambucano namorador vamos lá tem que ver como é que desce o creme vai para não cair em cima do cano é mais pesado que aquele outro e o pessoal quebra o cano tem que botar a parte devagarzinho pode fazer a boca aí pode deixar desce de vez desce de vez vai 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 ai é que ia tu tocando de boa é como desce o caixa de banana prendeu lá não melhorou ai é uma boca que ia tu tocando de boa tocando de boa vai que a rocão vai pegar mesmo eu não acho que caí aqui na hora rapaziada tu é duro vai 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 Seu app de vídeos curtos.